Música Salve, salve, rapaz, galera, MC pegando no bagulho, mandando aqui, patroa, Oruan Fit em ESP, essa daqui vira trend, produção DJ Murilo e LT no beat, vamos ver esse bagulho aí. Música 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 Rapaziada, pega a visão do certo, o instrumento é bom, o começo do clica é da hora. Caralho, tem quizão, tem quizão. Te falo, ele pintou só a metade da cara, tá ligado, do Coringa? Só a metade da cara. Aí, tá filmando a metade de cara, quando ele vira pra cantar, caralho, a maquinagem ficou bovada. Te falo, te falo. O outro, vamos começar a vários deles com o Coringa, tem vários bagulhos do Coringa. Vários bagulhos, vários, vários. Tá ligado esses pôs? É, tá ligado? Tem vários. Vários molequinhos, esses assim, só que ele é só o Coringa, só o Coringa, Coringa. A gente me destaca no Coringa. É, eu preciso. Te falo, mano, o Coringa é foda, quem se identifica, tá ligado. Cadê? Vamos ver se nessa aqui tem. O Coringa tá de Coringa. Cadê? Olha o homem aqui. Peraí, ué, tô falando, Coringa é foda, mano. Porque Coringa é identificação. Todo vilão tem esse bagulho, identificação. Tem os caras que se identificam com Thanos. Tem os caras que se identificam com Frieza. Entendeu? É, vilão bravo é esses aí, filha. É o que você se identifica, tá ligado? E o cara é vilão. Mas por que ele é vilão? Pra, entendeu? Pra, pra certa quantidade de gente. Tá ligado? É, mas é tudo é ponto de vista. Tá? Tô te falando. Tudo é ponto de vista, pai. Tudo é ponto de vista. Vai por mim. Vai por mim. Vai por mim. Eu não tinha dinheiro. Já tem um qualquer. Aí eu já tenho uma visão diferente das pessoas que tem dinheiro. Tá ligado? Quando eu não tinha dinheiro, minha visão já era outra das pessoas que tem dinheiro. Não sei se tá conseguindo pegar mais ou menos um andamento no março. Tá ligado? Esse bagulho é mais ou menos isso aí. Te falo. O Coringa é foda, cara. Ó, a tropa do Coringa, amor. Na mata rindo, filho. Tá brincando? Te falo. Foda essa maquiagem. Aí, vamos lá. Vamos falar agora no bagulho. Porque, maneiro, pai, a gente mais vem o som do Oruan. O verso do Oruan. O refrão é da hora. O foda do Oruan. Ó, vamos lá. O Oruan e o ISP. Esse não é um dos melhores sons deles. Mas, é o Oruan e o ISP, pai. O Oruan, a parte dele, como botar 100% da parte dele, mas 100% da parte, 70% foi brava. 30% foi os versos. Falei, galera. Tipo, jogou muito alto turno e o verso ficou tão par. Mas, tem os versos. O Robozão, ISP. Acertou o verso também, pai. Mas, parece que ele tem até de freestyle a parte dele, tá ligado? Ah, jogou tranquilo. Mas, não tem jeito. Os caras é porra. Os caras é porra. Os caras é predestinados, viado. Estou te falando. Os caras já nasceram iluminados. Tá ligado? É, filho. Tudo que os caras soltam pra pista, vai bater. Não tem jeito. Os caras é jogador demais, né? Tá maluco, foda. Tipo, falo. Não, o melhor é o som dos dois. Mas, a parte do Oruan ficou brava. A parte do Né ficou boa. Pegou uma visão? O instrumento é bom. O clipe é bolado. Pegou uma visão, né? Tropa. E é isso. Não tem jeito. Hit. Não tem jeito, filho. O senhor vai fazer o som agora. No freestyle. Manda soltar o baú. O som tem mais dólar e cápulo que denso. Vai bater, filho. É, parceiro. Homem é predestinado. Vai bater, cara. Tô te falando. Não sei. Só sei que é assim. Tá perguntando aí. Como é que você sabe? Sabendo, filho. Não sei como é que eu sei. Mas eu sei que eu sei. O bagulho é todo. O bagulho é todo, né, tropa. Seria horrorosa, amigo. É... Máquina de hit. Tem um... Diferente. Tá ligado? Pau. Chato, parceiro. Tá no maravão. Te falo. Tá correto, minha tropa. Tô te falando. Rapaziada. Deu som. Quem não viu ainda? Não, querido. Isso aí eu acho que em dois dias. Fazer o tempo que você é o bagulho, chato. Quem não viu ainda, vê aí. Vê o que vocês acham. Vê o que vocês concordam. O que vocês discordam. E comenta aí pra nós o que vocês querem que não abrava a act. Fé, minha tropa. E aí, cenário novo. Espero que o vídeo tenha ficado bom. Se é que é um vídeo teste. Se ficou bom, vai pra pizza. Se não ficou, dá pra ver quem ficou ruim desse teste. E vamos fazer um vídeo novo. Até porque, cenário novo. Sala nova. Casa nova. Prou. Prou. Muita luta, parceiro. Mas lá já é louco. É, parceiro. Tranquilidade. 4-4-2. A formação. Fé, minha tropa. Tchau.